Estamos de volta e agora nós vamos pro quadro Doutor Responde com a seguinte pergunta, olha só. Mito ou verdade que a cirurgia de prótese de glúteo, ela é um pouquinho mais complicada na questão do pós-operatório em relação à cirurgia de prótese de mama? E quem vai responder essa pergunta e não só responder, mas falar mais sobre esse assunto, é o Doutor Saulo que está aqui ao meu lado. Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visar e Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare. Há cinco anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marceline. Especializado no teste de Covid-19. Boa tarde, Doutor Saulo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Maíra. Muito obrigado pelo convite. Então, olha só. Nós temos essa pergunta, mas eu convidei você não só pra esclarecer essa dúvida, mas pra gente falar um pouquinho mais dessa cirurgia. Mas vamos pra pergunta agora. Mito ou verdade que a cirurgia de prótese de glúteo, ela é um pouquinho mais complicada, até na questão do pós-operatório, em relação à prótese de mama? Verdade. Verdade? Verdade. A prótese glútea, ela é uma cirurgia de maior porte. Além da necessidade de um tipo de anestesia já mais, um tipo seria um bloqueio ou uma anestesia local, porque é muito difícil fazer a prótese de glúteo checoar a anestesia local. Então, é exigido aí uma anestesia mais abrangente e existe também uma área de descolamento maior, certo? O local da incisão, do acesso da prótese glútea ficaria no suco interglúteo, quer dizer, é um local onde a própria movimentação, o ato de sentar, faz com que promova uma tensão na cicatriz e essa cicatriz também, ela tem mais chance de haver uma deicência, né? Certo. Porque quando a pessoa vai se sentar, existe a chance de você aumentar a tensão no local do suco interglúteo. Então, o pós-operatório realmente é um pouquinho mais complicado. É um pouquinho mais complicado, porque o paciente não pode se sentar. Por quanto tempo, doutor Saulo? Nos primeiros 10 dias de pós-operatório. Já hoje... Mas e pode ficar deitado normal, de barriga pra cima? É bom ele evitar deitar sobre a cicatriz. Porque sempre que você promove uma compressão na cicatriz, você diminui o aporte sanguíneo, a irrigação local. Bom, qualquer pessoa pode fazer, independente da idade, como é que funciona? Vamos falar da questão da cirurgia. Qualquer pessoa pode fazer, independente da idade. Certo. É uma cirurgia que ela é principalmente visando o aumento do órgão, não a suspensão, mas sim o aumento do órgão. Ela é muito procurada principalmente por mulheres ou homens que não têm gordura suficiente em outras partes do corpo para serem lipoaspiradas e transferidas para aquele local. Porque o que nós mais fazemos hoje é a lipoaspiração com o uso da lipoenxertia. Certo. Ela seria um autoenxerto, né? Então você tira gordura do teu próprio organismo para você utilizar para fazer esse aumento e essa modelação glútea. Tá. Doutor Saulo, e depois que a paciente já está liberada, tudo, vida normal? Sim. Essa prótese não precisa ser trocada com o tempo? Tem que manter algum acompanhamento? Como que é? Ah, Maita, é o seguinte. A prótese glútea, como ela é sempre colocada intramuscular, é o que se preconiza hoje, de sempre ser colocada intramuscular, a chance de troca é muito menor. Olha. Certo? É muito menor. É certo que, depois dos 10 anos, é importante a realização de uma ressonância magnética para ver a condição que encontra essa prótese, se ela está íntegra, se houver algum trauma local também, é importante fazer esse exame. Não, não, o ultrassom não, ele não vai fazer esse diagnóstico, tem que ser feita a ressonância magnética. Depois de 10 anos, né, a mulher está feliz da vida, qual o problema? É, depois de 10 anos, aí eu orientaria mais depois de 5 em 5 anos realizar essa ressonância magnética. Bom, e para a gente encerrar, qual o período, né, a partir do dia que a pessoa faz essa cirurgia, que ela vai poder ter uma vida normal, academia, exercícios, quanto tempo? 30 dias. 30 dias, até que é um período razoável, né, com 30 dias já pode voltar para a academia, suas atividades normais? Pode, ela está liberada para qualquer tipo de atividade. Que maravilha, que maravilha. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. O senhor quer deixar algum recado para quem tem vontade de fazer essa cirurgia e tem algum receio, algum medo? É uma cirurgia muito segura, entendeu? É uma técnica já, né, em que já difundida no mundo inteiro. Nós temos aqui um dos mais experientes médicos que está, ele está estabelecido em Ribeirão Preto, Dr. Raul Gonzalez, ele é um dos mais experientes do mundo hoje. Foi com quem eu aprendi a fazer estilo de procedimento e ela realmente, ela proporciona aí uma satisfação muito grande. Com certeza, né? E, na verdade, então, respondendo a dúvida da telespectadora, o único problema é que o pós-operatório dá um pouquinho mais de trabalho, mas com certeza vale a pena, né? Vale a pena. Com certeza vale a pena. Porque, assim, ou seria a lipoenxertia, mas se ela for muito magra, aí não tem jeito, aí precisa partir para a prótese. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.